A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigada, Belum Bela, no Belum Pepe e no Estúdio, o Mini Museu. E bom dia para os espectadores no ouvintes, Rádio e Televisão Timor-Leste, Ramutu Falejo Ami, Polícia Nacional Timor-Leste, o CID de São Trânsito e o Centro de Operação Nacional, Quartal Geral, Kekulidili. Turma, o celular do Maluc será roto, para a situação atual, movimentação rodoviária para o transporte público, no mostro de transporte privado, e a Fátimbalo, na vez em que a AMI identifica-se, o CID de São Trânsito e o CID de Polícia Nacional Timor-Leste, na vez em que a coloque a AMI, na estrada pública. Turma, o celular do Terminal Becora. O Maluc, os espectadores no ouvintes, Rádio e Televisão Timor-Leste, o CID de São Roda Vieira, o CID de São Trânsito e 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 o CID de São Trânsito. Turma, o CID de São Trânsito e 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 o CID de São Trâns A CIDADE NO BRASIL 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 O Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho A CIDADE NO BRASIL 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 OK, RADIO 20 Obrigado. 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 Nós temos sempre que deixar a bolsa da mãe, a bolsa da mãe, a bolsa da mãe atual. Nós concentramos na escola primária. Então, nós temos a remédia secundária. E nós concentramos na família da cidade, a família da cidade, a rendimento de menos de um dólar por dia. Vulnerável, né? Sim. Agora. Nós temos a remédia de cobrimento ilimitado, valor do dólar americano lima, fulano, balabar, ou está? A bolsa da mãe atual, a bolsa da mãe atual, o valor do orçamento é 5 dólares por mês. O pagamento tem ainda na lida? O pagamento tem ainda na lida, e a família ainda é considerada vulnerável. Agora, a bolsa da mãe, a geração, o programa foi, né? Nós temos que o governo, o Ministério da Solidade e da Inclusão, a moço, também, a bolsa da mãe atual, né? Baseia no relatório do Banco Mundial de 2014, a tudo que tem impacto na redução da pobreza, né? Menos de dólar. Então, o Ministério cria, fila-fale, o programa foi unido, a me desenha que é um programa, né? E aí, a 2019, a discussão da linha administrativa, o de retão opiniões, e foi marcar, a implementação de 2022. 22. E aí, a gente concentra ali para a infância, 0 até 1000 dias, não vai iniciar a nevema e sem rua. Também, a gente está bolunada, a bolsa da mãe, a geração, foi. Também, a gente concentra para a infância. Idade 0 ou 6 meses? 6, não. 0 até 1000 dias. Mil dias? Depois, a gente estende, estou 6 anos. 6 anos. 6 anos. Aí, o que é de retão? Isso, é de retão. E, a bolsa da mãe, a geração, fone, a cobertura é universal. E, para pagar a gente, a gente está a gente16,vone, a gente tem a gente que está a gente a gente, e, a gente, a gente vai aplicar universal. Mas, depende de a gente, a gente vai aplicar bolsa da mãe, a geração, fone, a favor. Ah, por exemplo, a gente vai aplicar? Bele. Ah, a gente vai funcionar na pública, mas bele? Bele, é universal, e é o condicional, e é o procedente. Tem que focar para ir na rua? Sim, para ir na rua, mas tem que ter requisitos que ir na rua, tem que consultar as facilidades de saúde. Se saúde detecta que não está na rua ou não está na rua, saúde considera dados de MSC. Depois, para a MSC, Bele facilita o programa, o programa é assim. Valor, o ensaio... Minha valor, o orçamento, para a bolsa da mãe geração de fome, é diferente da bolsa da mãe atual. A bolsa da mãe atual, 5 dólares cada criança. Agora, a bolsa da mãe geração de fome, se inam ida e sem rua, depois de saúde detecta que não está na rua, nós direitos a retar 15 dólares por mês. Se o bebê não morre, não é lá, não é direito, mas é concentrado para o bebê. O bebê não é 20 dólares por mês. E se que o bebê não morre, o bebê não morre com condição de fome, o bebê não morre com condição de fome, é um adicional de 10 dólares. O bebê não morre com condição de fome, é 30 dólares por mês. O bebê não morre com condição de fome, é um adicional de fome, é um adicional de fome, é um adicional de fome. O bebê não morre com condição de fome, é um adicional de fome. O bebê não morre com condição de fome, é um adicional de fome. O bebê não morre com condição de fome, é um rolarelado de fome. Pois a minha procedura... 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 Seis anos... Pois a minha procedura... 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 Regular... Base... E... 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 Meaning... Que... E... 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 Ah... Porque... A... E... 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 O que é isso aí para reduzir a pobreza? Então, a gente quer que isso seja mais fácil. Isso é mais fácil que isso seja nutritivo para ajudar com o dinheiro que isso seja. Isso é mais fácil. Se a gente quer que isso seja 20 dólares, 15 dólares, isso ajuda a ser nutritivo para a gente. Isso é mais fácil. Isso é mais fácil. O que a gente tem que garantir a se realiza o direito em casa não? O que a gente tem que dar direito por 100 dias? Onde está se garantir a se realiza o direito em casa? E a gente tem que conseguir consultar o médico da Facilidade de Saúde. A Saúde detecta o direito em casa, estamos no programa. Programa. O programa Furectepebes, te espero que até pela implementa 2022 e beleza. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, teażen quem escape. O programa Furectepebes, te espero que todos vocês tenham gostado. O programa Furectepebes, te Cidadão pronto? Cidadão pronto? Para depois, nós nos vamos acabar com a casada. Quando os casados nós nos vamos acabar com a casada. Nós não vamos pagar 15 dólares. Nós esperamos que nós estamos 15 dólares. Nós temos consciência de que esse tipo de família não se pode acabar com a família. Diat, eu vou começar a apresentar gerasam fundas. Agora eu vou elaborar o programa antes de implementar em 2022? Nós temos uma discussão com o FATIM e desenvolvemos com o sistema de registro, sistema de pagamento, sistema de monitorização e avaliação. O sistema todo é importante para que nós possamos controlar o controle. Nós possamos garantir isso. 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 O município todo é por volta de 7.4 milhões. O município todo. Tinha ainda. Ok. Então, o desenvolvimento do sistema todo é importante para monitorização, avaliação, registro, pagamento? Isso é desenvolvimento. Isso é finalizado. Quando finaliza, nós possamos publicar a mídia. Se é mais uma coisa que nós possamos fazer, eu fiz uma socialização para a comunidade. ASEAN, nós possamos parar e implementar a programas para a organização. Ok. Então, você precisa ter uma comunidade para a comunidade? Vamos para a UNAI ontem? Agora, nós possamos fazer um trabalho no terreno, em todo o município. Então, nós possamos consertar as autoridades do município. O programa é que se implementa no município e nós temos que divulgar informações para a comunidade. Mas o finaliza, quando o finaliza, a equipe se divulga informações. Então, se você não tem que ter beneficiário de 6 mil, não é? 100 mil beneficiários de bolsa de maio atual. Então, se você não tem que ter uma olhada direita? Provisualmente, você tem que ter uma olhada direita. Mesmo que a gente implementa programa bolsa de maio de sanfone em município, mas se você tem que ter uma olhada direita para a bolsa de maio atual. Mas o que ele não tem que ter uma olhada direita? Então, a gente tem que ter uma olhada direita no município, mas eleita ou continuamente o início, então, o início está ali. O que é? Olha, é simple process. Então, eu vou fazer algumas medidas de funcionar, para os meus intervencionar, quando eu vou fazer isso, eu vou fazer sua vida. Eu vou fazer isso então, eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. estão na minha na minha na direita vai acabar agora depende vai na vida atua se sobre a facilidade de saúde não é ok não é porque tem que o apoio onde via parceiro não sei lá significa o iran ea minha beneficiaria se beneficiar o iran ea bel resistiu na fase da saúde e engenharia foi engravidar que o gravar que eu tenho a dar uma daniela não é tanto para fazer a saúde mas depois de fim vamos foi uma bela resista também é uma quita na parte suzeira vai na ira bagir akan o gravar tem que vai fazer a saúde hodetang atendimento e ainda bama kursi dan iambele beneficia ba programa bolsa de manjar são fome e automaticamente o angebende se horismos saya na beneficia nene automaticmente se daru sirius ministro saudimos maxifor nese katek sema que eleita tujetan tandes dolar mais sim tamba tu na patinita A gente tem que resistir e facilitar a saúde. A gente detecta bebê idê-lo deficiente que lá, temos pessoal de saúde e cirá. E aí você tem direito para 10 dólares mais, né? Sobe bebê e idê-lo com condição de deficiência, e aí você tem recepção de selo? Não, sobe bebê cirá-lo com condição de deficiência. Ok, por isso que você tem mais de São Paulo, se é a rua em 2020, mas você tem que se adaptar para a saúde, né? Sim. Então, a minha estimação acontece em abril. Depois de desenhar o programa em roto, então tem que empurrar a socialização. Então, a minha estimação não é pronta, não é? Não, agora é o sistema. O sistema não é, mas precisa de tempo, então. Nossa. Ok. O que é que a socialização? Então, a gente tem entidades ali, o Ministério de Levantes da MBC, coopera com o MSC, até onde vai o conteúdo do programa? Então, estamos empréstimos. se não terá subsídio para nós? se eu Birdies também, se não tiver um programa que fornece o programa, se não tiver um programa que fornece? nós já estamos na sua empresa para que nós programamos. nós estamos no programa, nós estamos na sua empresa. nós vamos para que nós, para nós já estamos na sua empresa. por exemplo, nós estamos na sua empresa já, nos Jairus e Jairus, é um livro de leisão é um livro de saúden mas programam-se não lançando é um programa, por exemplo, lançado em Abril é um programa de leisão é um programa de leisão ok, está então esse segmento, o que você já falou é um programa de Direção Nacional de Metrodusia e Geofísica ok nós falamos que nós estamos comendo eu sou um programa em Ruiis Posto eu estou comendo programa em Rui Sardam em Rui Sardam Se você não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Eu acho que é muito bom. Então, a gente continua a colher com a bolsa da manja de São Paulo, mas hoje em dia, quando a gente se implementa em 2022. Depois, a gente se arrecada com a progressão de torre na beba, depois a gente se arrecada com a ferradera, e a gente se arrecada com a explicação. Mas a gente tem tempo que a gente se arrecada com a mensagem, que a gente se arrecada com a bolsa da manja de São Paulo. Sim. O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, em 2022, se implementa o programa Bolsa da Manja de São Paulo. E o programa Bolsa da Manja de São Paulo é atuturo, reduz pobreza, malnutrição, não estimula a economia, e é uma lara. O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, em 2022, a gente se arrecada com a facilidade de saúde e atendimento de saúde. E quando a gente se arrecada com a programação, a gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo. E quando a gente se arrecada, a gente se arrecada com a idade de infância, de 0 até 6 anos. E quando a gente se arrecada com a atenção, a gente se arrecada com a facilidade de saúde, a gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo. Obrigado, Barak, Mbak Dizzi. Dizzi, do exposto do Serviço da Manja de São Paulo, a gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo. A gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo, a gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo. A gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo, a gente se arrecada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo. E ativada com o programa Bolsa da Manja de São Paulo.